Loza no supermercado Sira nebe comete fraude, retenção de sancão onde taca no selo Coima. Foi na lei que a EFAES aplica a sancão onde taca provisório Loza-Seara durante a fulangida. Também a EFAES refere comete fraude, onde falsifica a sancão nebe leu na prazo, onde continua a fazer para o consumidor Sira. O inspetor da EFAES, Odete Viega Sateden, da da União Loza-Seara, e ela processou a selo multa de infração nebe e retenção no sancão na EFAES se aplica a moça para o operador de economia Sira-Sele, para não taca fraude. Odete Viega Satoque-Seara, já foi na abertura do Seminário Internacional do Tema, papel da EFAES, que garante qualidade de produto para o consumidor. A loja Sira e a Panteclapa, mas bem, e a moça, minha chapa, loboqueda, lá significa que a Sira, né, e está lá, a inspeção. Sira, né, e o processo roto, ela, né. Mas bem, como a altura, né, Sira e a Panteclapa, mas bem, a gente comete fraude, a rua que aconteceu em 2022, estou agora, e em 2022, nós temos erro, não é, mas repete ela daqui. Então, sanção, não é, então foi a Bacira, termina-se de sanção grave. Mas bem, lá hoje, Sira, é aqui para tudo, né, rala na levantamento e Sira e o processo. Depois da direção operacional, tu, retam infração, Sira, comete infração, sei, a ruta fala informação, não é, bai é, departamento jurídico. A gente tem que aparecer, mas o inspetor, para o inspetor fazer a decisão. Isso significa que a gente tem que ter um processo. Então, a gente tem que ter um processo. A gente tem que ter uma decisão, a gente tem que ter um tempo temporário. A gente tem que ter uma decisão, para que a gente tenha que ter uma decisão. A gente tem que ter uma decisão, para que a gente tenha que ter uma decisão, que a gente tem que ter uma decisão, para que a gente tenha que ter uma decisão. Depende da infração e da operadora econômica, mas também tem que ter uma decisão. Equipa Cobertura, Gémen.